Olha a coreografia! Afigelaram meu peito pra eu deixar de te amar Assim tentaram minha alma, mas não se agarraram Para que a praxas! Saudade, amor, que saudade Deixa virar pelo abenço, deixa virar meu abenço O seu na faca é meu peito Mas quem disse que eu te esqueço Mas quem disse que eu mereço